Esse vídeo, ele vai falar muito sobre expectativas, vai falar muito sobre decepções, vai falar muito sobre até quando insistir no jogador. Eu acho que é um vídeo com muitas questões. E eu vou dividir esse vídeo para falar primeiro de Canobi e Coelho, dos jogadores que geraram muita expectativa no torcedor do Atlético. E eu vou deixar um espaço desse vídeo também para falar sobre o Thiago Andrade, que eu acho que é um jogador que precisa ser comentado. Seguinte, rapaziada, a gente está percebendo que Canobi e Coelho estão ficando um pouco de lado, né? A gente está percebendo a preferência do Turra nos últimos jogos. Em Rômulo, a gente vai começando a entender também que o Thiago Andrade está algumas casinhas na frente dos dois. Mas ontem o Canobi acabou entrando, ontem o Canobi acabou estando em campo ali nos momentos finais. Mas insuficiente, pouco tempo para fazer alguma coisa e o Coelho nem isso. Acho que a última vez que o Coelho entrou foi no jogo contra o Fluminense. Dois jogadores que na temporada passada eram vistos como soluções para solucionar um problema que vinha de 2021. Que em 2021 a gente não tinha ponta nenhuma. Aí em 2022 a gente foi lá, investiu, trouxe um destaque absoluto do Bragantino no Campeonato Brasileiro. E trouxe o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Então, eu acho que não dá nem para criticar a diretoria nesse aspecto. Acho que a diretoria acabou indo muito bem e trazendo boas peças, bons jogadores para uma posição que realmente era carente. Só que nenhum despontou. Eu acho que a gente precisa separar bem. Eu acho que o Coelho tem mais boas atuações. E até quando ele vai mal, eu acho que ele costuma ir melhor do que o Canóbio. Ou entregar mais jogo com bola do que o Canóbio. E até agora o Canóbio ele se resume a jogo sem bola, a pressão, a incomodar o adversário. E pouca coisa realmente com a bola. Teve alguns bons momentos ali no Campeonato Estadual. Mas fica nisso. E sempre fica essa sensação. Ah, será que a gente deveria continuar insistindo? Será que a gente deveria continuar insistindo? E, cara, eu tenho uma opinião meio baseada no que aconteceu no Palmeiras. Palmeiras que começou lá em 2018 todo esse projeto. Acho que até antes, em 2017. E foi estourar em 2019, 2020, 2021. E teve muito a ver com o técnico também. Não que o Turra seja a razão do problema do Canóbio. Não que o Turra seja a razão do problema do Coelho. Mas eu acho que o Turra ele não tem ou não vem mostrando capacidade de potencializar esses caras. E me vem muito na cabeça o Gustavo Scarpa, Rafael Veigas e a Rafael. Esse trio principalmente no Palmeiras. Um trio que a gente percebeu que tinha muito talento. Quando o Zé Rafael estava no Bahia. Quando o Scarpa estava no Fluminense. Quando o Veiga estava no Coxa. E também pela sua passagem pelo Atlético. Só que nas primeiras temporadas de Palmeiras. Esses caras eles sentiram muito. Eles não conseguiram dar respostas. Foram dar respostas na sua terceira, quarta temporada. Eu acho que pode ser o caso, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Que eu acho que a gente ainda pode ver Canóbio e Coelho brilhando com a camisa do Atlético. Nas condições atuais eu acho muito difícil. Ou vai partir de uma vontade interna absurda deles. Ou eu acho que não vai acontecer. Eu acho que precisa de uma mudança muito grande para esses caras desabrocharem. Aí você está disposto a esperar por esses caras? Você acha que é válido o Atlético bater firme e falar. Cara, eu confio em Canóbio. Eu confio em Coelho. Que são bons garotos. São garotos que não atrasam. São garotos que são muito profissionais. Esse papo. Ah, o Coelho não queria estar no Atlético. É mentira. O Coelho pode em algum momento ter preferido o Bragantino na negociação. Mas é um cara que trabalha pra caramba. É um cara super querido pelo grupo. Assim, eu fico em dúvida. Porque chegando uma proposta de futebol mexicano, futebol europeu, futebol argentino, enfim. Cara, é uma possibilidade de você recuperar parte do investimento e você contratar outro ponta, né? Mas conforme você contrata outro ponta, será que ele não tem que passar também por um momento de adaptação? Será que ele não tem que passar por um momento de se ambientar no clube, momento que Coelho e Canóbio basicamente já passaram? Eu fico pensando sobre isso, sabe? Eu acho que o Coelho é um bom ponta de profundidade. Eu acho que o Canóbio é um cara que pressiona bem. Eu não acho que são jogadores que não oferecem nada. Eu acho que são jogadores que oferecem pouco poder de fogo. Eu acho que são jogadores que oferecem pouca dinâmica ali. Mas eu ainda não desistiria. Eu acho que o Atlético, até pelo clube que é, já fez um investimento. A gente sabe que não é um investimento tão alto ao ponto de afetar as finanças do Atlético. Não é um dinheiro que vai afetar completamente o que o Atlético tem de planejamento ali, até de mercado à bola. Então, assim, eu acho que pelo menos até o final da temporada, eu buscaria dar minutos para ver o que Canóbio e Coelho podem entregar. Porque eu acho que a posição de ponta acaba sendo muito difícil, né? A posição de ponta acaba sendo uma posição que, cara, qual ponta hoje brilha pra caralho no futebol brasileiro? O próprio Avertão Cebolinha veio pro Flamengo, saiu no auge e não conseguiu voltar tão bem. Tem vários times começando a jogar sem ponta. Fortaleza joga sem ponta, o Grêmio joga sem ponta. Pô, um ponta que tá voando no futebol brasileiro é tipo o Bruno Rodrigues. Mas aí é questão de sorte. O Cruzeiro foi lá no Famalicão, apostou, deu sorte. O Atlético foi lá no Penharol, foi lá no Bragantino, não deu sorte. Sabe, Palmeiras tem Dudu, tem Rony, tem Arthur. Acho que é um dos times que mais concentra capacidade na ponta. O Pavão não tá jogando nada no Galo, sabe? Aí, se você... Pô, no próprio Rio Grande do Sul, o Wanderson, que foi muito bem na temporada passada, não tá jogando bem. Então, assim, cada vez mais os times, eles marcam melhor a amplitude. Cada vez mais os times, eles marcam melhor esse lado do campo. E tem que saber encontrar caminhos. Por isso que eu acho que o Atlético deve jogar mais por dentro, tendo protagonismo nesse meio-campo. Agora, falando um pouco do Thiago Andrade, pra terminar o vídeo, eu acho que, assim... É... Não esperem do Thiago Andrade um Dudu, tá? Não esperem do Thiago Andrade um Dudu. Porque o Dudu é o quê? É um cara de uma transição muito boa e no último terço é um cara que desequilibra. Eu não vejo, no último terço, o Thiago Andrade desequilibrando. Parece um atacante que tem algumas limitações ali consideráveis. Mas o Thiago Andrade, ele tem uma característica que, durante muito tempo, eu gostaria que Coelho e Canóbio tivessem. Que era uma característica de tirar o time lá de trás. De ser esse desafogo. De ser esse cara com capacidade pra correr. Eu não imagino o Thiago Andrade nos ajudando com gols e assistências. Mas imagino o Thiago Andrade em momentos que o Atlético vai estar em bloco baixo. E eu acredito que não vão ser poucos ao longo da temporada. E já que o Atlético tem muito essa característica. É... Eu acredito que a gente vai ter momentos ali que... A gente vai precisar desse cara. A gente vai precisar de alguém que corra. Que sustente no corpo. Que seja bom na amplitude. Sabe? E eu acho que a partir disso o Thiago, ele pode se destacar. Eu acho que foi, inclusive, um dos motivos do Thiago ter vindo, né? Ser esse cara com capacidade pra correr. Capacidade de tirar o time lá de trás. Acho que foi muito bem nesse sentido contra o Flamengo. Já tinha feito ali alguns bons momentos contra o Libertar. Acho que começa a ganhar corpo. É um cara com uma capacidade associativa boa. Dificilmente erra passes. Sabe? Então, eu teria um pouco mais de esperança com o Thiago Andrade. Limitado, sim. Mas acho que ele entrega alguma coisa interessante ali pro jogo. Não acho que o Atlético tenha grandes pontos. Acho que o Atlético, inclusive... Se tu para pra pensar de 2016... 2016, não. De 2013 até 2018. Também teve dificuldade com pontas de arranque. Com pontas de um contra um. Pô, tanto que você teve momentos ali de Marcos Guilherme, temporadas como titular. Sid Clay jogando aberto. O Lucas Fernandes, que é o jogador comum da bola, tendo muita minutagem. Então, é uma posição difícil, cara. Não é uma posição simples. A gente conseguiu acertar no Rony. A gente teve momentos muito legais do Cirino. Mas a gente volta a tentar acertar. Eu não descartaria o Reinaldo. Mas isso aí é uma opinião que eu sei que é extremamente impopular. De qualquer forma... É difícil esse cenário, cara. De Canobio fora. Coelho descanteado. Thiago Andrade recebendo chances. A situação do Romulo ainda, que vem jogando como ponta. É difícil. Mas a minha opinião é essa. Eu ainda insistiria mais um pouco em Coelho e Canobio. Sendo bem sincero com vocês. Tchau, tchau.